As polícias civil, militar e federal acabam de desmatelar uma quadrilha que agia traficando órgãos de humanos. O que é o lugar marcado? Eu estou querendo que você me dê um retorno do nosso compromisso. Mas é muito perigoso. Brenda, veja bem. Eu sou um policial, confio em mim. Nós precisamos salvar essas pessoas. Me larga! Não! Dinheiro não é o problema. Precisamos sair para pedir ajuda. Mas essas jovens nunca chegaram ao destino desejado. Lembra daquela carta que eu recebi hoje? Amigo! Fala aí, que eu estou gravando aí! Vai! Agora! Bora, 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 bora! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Você vai dar o seu jeito. Uma mão leva a outra, meu irmão. O senhor está preso, Meritíssimo.